A Xiaomi lançou na China duas motos elétricas de baixíssimo custo. Os modelos A1 e A1 Pro serão inicialmente comercializados na plataforma de crowdfunding da empresa, chamada Yupin, e produzidos por uma fabricante chamada 70 Mai. As scooters têm velocidade de até 25 km por hora, que é o máximo permitido na China para um veículo dessa categoria. O modelo A1 tem autonomia de 60 km, já o A1 Pro chega a 70 km. As baterias são removíveis e podem ser carregadas mesmo separadas dos veículos. A parte mais atraente, é claro, é o preço. A A1 está disponível pelo valor promocional de US$ 424, cerca de R$ 2.000. A A1 Pro sai por US$ 566, aproximadamente R$ 2.800. A A1 Pro sai por US$ 2.800. Obrigado.